Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um passeio que a gente fez num parque aqui próximo de casa, se chama Vila Montalvo. Ali eu tô mostrando que são exatamente 7h48 da noite, apesar de estar tão claro desse jeito, porque nesse período do ano o sol se põe mais tarde. Vai até umas 9h e pouca, ainda tá claro. E nesse local tá tendo uma festa, se chama Festa de la Birra, que é festa da cerveja. Porém esse horário é tranquilo, não tem tantas pessoas, é um ambiente bastante familiar e nós tínhamos visto que tem umas barraquinhas com umas coisas muito boas pra comer e decidimos vir aí pra jantar, né? Comer um paninho e depois voltar pra casa. Então vou aproveitar e vou mostrar a vocês um pouco aqui desse local, que eu achei muito bacana pra passear. Eu tô narrando porque tinha barulho, então eu decidi fazer a narração. Essa parte é onde tem mais a cerveja, né? Tem essas barracas, ainda não tem tantas pessoas, porém tem já suficiente e nessa parte aí tá bem tranquilo. Aquela parte ali, ó, com aquele teto redondo, ali é onde tem os shows, né? Todas as noites tem bandas, cantores, sei lá, tocando ali e vem uma galera muito grande pra ouvir e aí a noite já é uma bagunça, então não aconselho a quem não gosta desse tipo de coisa. Mas esse horário é muito bom porque é um ambiente bastante familiar, muitas crianças no parque. Então eu vou mostrar um pouco a vocês desse local. e a festa ainda tá, vai até a próxima semana. Então quem morar por aqui e não foi e quiser participar, vale a pena ir assim, nesse horário. Tem muita comida gostosa, muitas barracas de comida, barracas de vendendo outras coisas também, vendendo roupas, artesanatos, um monte de coisa. Finalmente chegou o nosso hambúrguer de pérgora. Bichão, esperamos um tempão, meu Deus do céu. Morrendo de fome, tchau. E eu tava morrendo de fome porque demorou muito pra chegar. Então a gente agora tá fazendo um giro, vou mostrar a vocês também o parque de diversões. Esse parque eu achei muito bacana, me fez lembrar muito do tempo de quando eu era criança. Tem muitos jogos, muita coisa legal pras crianças se divertirem. Tem esses carrinhos aí que eu jogava muito quando era criança. E uma coisa que eu percebi que nessa parte aí, menina, tanto chinês, que eu me senti até como se eu estivesse na China, porque tinha mais chinês do que italiano. Italiano tava mais na parte lá das barracas onde tinha comida, mas aqui era muito chinês, acho até porque tem pouca criança italiana. Então, chineses brincando aí tinham muitos. Uma coisa que eu não sabia é que nesse jogo aí que eu vou mostrar agora, que vai começar, que o pessoal fica girando na cadeira, que vai bem alto, eles colocam uma coisinha ali, ó, pendurada. E quem conseguir retirar essa coisa pendurada ali, ganha um giro, uma volta no parquinho aí nesse jogo grátis. Então, esse pessoal se acabava aí, meu Deus do céu, eu ficava empurrando um ao outro pra pegar essa coisinha. E no final, um menino pegou. Esse aí, olha, é o trem fantasma. E olha que pôr do sol maravilhoso. Gente, isso merece um like, não? Aproveite e deixa o seu like aí. E diga o que é que você achou desse pôr do sol, dessa paisagem maravilhosa. Deixa o seu comentário. E olha que horas são, 8h47 da noite e tá com esse sol aí ainda, o pôr do sol. E a gente ainda fica podendo, a gente fica aqui, podendo aproveitar, né? Eu gosto muito desse período do ano, porque os dias são bem longos e a gente pode aproveitar mais o nosso dia. Isso no inverno já estaria muito escuro, eu acho que a partir das 5h e pouca da tarde já tá totalmente escuro, frio, a gente congelando, todo mundo morrendo de frio. E no verão, essa maravilha. Dias longos, ensolarados e maravilhosos. E aí, por isso que as pessoas gostam de sair, se divertir e aproveitar ao máximo esse período do ano, porque não dura muito tempo, né? Aqui o frio dura mais. O período mais frio é aquele que a gente convive mais do que com o período quente. Então, assim, eu super indico esse passeio aí pra família, pra vir logo cedo, assim. Então, você pode trazer crianças. O bom aqui é que não... Esse tempo, como eu falei anteriormente, não escurece cedo. Então, aí até umas 9h e pouca da noite ainda tem luz. Então, a gente tem mais, assim... A gente fica melhor, né? Pode ter crianças também, muitos brinquedos, muitas coisas. Agora, quando começa realmente a festa, que é quando começam as músicas, e aí, ó, na hora que a gente tava indo embora, já estavam chegando as pessoas, realmente. Muitos carros, muita gente. Então, nessa hora aí, eu já não aconselho. Pra quem não gosta de bagunça, né? Porque fica muita bagunça. E eu soube também que tem até violências e agressões com as pessoas, né? Tava meio perigoso ali, porque tem muitas áreas verdes, então, assim, onde as pessoas podem se esconder. E ali, com certeza, rola droga, rola tudo que não presta, né? Onde tem essas festas, bagunça, não tem boa coisa. Porém, nesse horário, tava muito bom mesmo. E olha só, já a quantidade de pessoas, de carros estacionados nessa estrada pra essa festa. Então, a bagunça ia começar agora, né? E nós, graças a Deus, já estávamos indo pra nossa casa de barriga cheia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Bate a tutti. Tchau, tchau!